... Olha a mão, ó. Olha a mão. Goloso. Cacetada. Aliás, todo mundo já tá aproveitando, entrando nessa e mostrando também o vídeo cacetada. Sinal de que realmente é o maior sucesso do momento na televisão sul-americana. É, brincadeira. Logo mais vamos fazer um vídeo cacetada aqui só com o suguri, piranha e outros bichos. Agora, vem aí o vídeo cacetadas. Primeira parte. Por essa eu não esperava. Olha o que vai acontecer com a mulher, quer ver? Solta aí, pedelho. Urra, puxou o motor, é. Olha o mágico, bicho. Mágico passou. Isso. Mágico de fim de semana. Olha o que ele vai fazer agora. Isso, vem pra frente. Um aplauso, o mágico. Isso, passou na argola. E... Urra, meu, desculpa. Brincadeira. Vídeo cacetadas aqui no Domingão. E atenção, especialmente para você que curte o mundo animal, vídeo cacetada ecológico. Solta aí. Cachorro penteiro pra começar. Olha o cachorro. Olha os pinguins. Show dos pinguins. Puta, ele passou com as costas dos pinguins. Olha. Cara, vocês já tem cabelo, ó. Os de baixo também acompanham, olha lá. Eles acompanham lá. Olha esse cachorro, então. Cachorro fresco. Cachorro gay. O primeiro cachorro gay. Não gosta de pisar na grama, olha. Que cachorro, olha. Ele não gosta de pisar no cocô. Olha lá, quer ver? Cachorro de madame, olha. Não tem problema de coluna esse cachorro, hein. E agora o cavalo inteligente, olha aí. Esse é do tempo que dar uma coçadinha que nem o Capitão Gancho, olha aí. Brincadeira, hein. Olha aqui que... Olha a chifrada onde vai ser, quer ver? Olha aí. Urra, bicho. Cacetada. Esse gato, acredite se quiser, joga pingue-pongue também. Vai acabar na frigideira. Olha aí. Brincadeira, é? O mundo animal. Aqui no Domingão, no ritmo do Matagal. Sucuri por sucuri, fique aqui. Atenção. Especialmente para a Regina e o Chico Anísio, a Marta e o Renato Aragão, o Jaime Monjardim e aquele. Vem agora, videocassetada da criançada. Solta aí o aviãozinho. Criançada comendo, olha aí. Olha isso aí, ó. Um pepino, viu que isso não é o momento? Coitado menino, aí. Ah! Vomita, vomita. Vomita. Olha isso aí, ó. A mãe enchendo a boca, a mãe sem paciência, enche a boca do moleque, olha lá. É isso, tá vendo? Minha mãe quer sair para trabalhar em top, menino. Quando eu era pequeno, minha mãe fazia isso comigo também. Encheu o saco, estava cãibrando na mão da minha mãe de tanto dar comida para mim, olha aí. Olha isso aí, ó. Olha, olha, olha. Tá ruim essa comida, né? Cospe. Isso aí, ó. E agora, o Faustinho fazendo o regime. É o filho do Tarzão, olha aí. Amassa tudo. É o filho. Olha o cachorrinho. Olha, parado no prato. E atenção, vídeo cacetadas aqui no Domingão. Neste momento, esporte nada espetacular. Em homenagem ao Berico Souza Cruz, ao Ciro José, garotado jornalismo. Olha o que vem aí. Esporte nada espetacular. Vamos lá. Primeiro a série A Cama Elástica. Vamos, um, dois, três e... Olha o menininho, olha lá. Vai, segura. Upa, fechou a perna na hora G. Foi nem a hora H. Olha isso aí, ó, esse penteiro, ó. Oh. Olha esse babaca aí. Olha o Pedro Cardoso, olha lá. Olha aí, olha. Olha o pijaninho dele, ó. Saiu da sala de casa e foi pro rato. Ora, tinha sido operado. Saiu do hospital e foi pro lá na cama, Elástica. Olha aí. Olha esse penteiro, olha. Sabe tudo. Olha o giro que lhe dá. Olha onde ele vai terminar. Urra. Brincadeira. Olha o Karatê. Primeira, doeu. Ai, Karatê. Olha aí, acertou. Agora, olha onde... Oi, grande. Pegou, hein? Aí pegou, pegou. Tem que ficar aí umas três semanas. Mais um. Olha o esqui. Olha onde o trio vai terminar, quer ver? Brincadeira, não. E agora, o gordinho... Do... Esse, hein, gordinho. Vai buscar a bola, vai. Brincadeira. Sacanagem, não. Oh, no. Um tombo desse, hein. Tô falando que nós temos tempo, é seis e vinte e sete. E agora, tem mais coisa, não? Eu falo pra vocês, aí depois eu vou lá sempre que cheio o saco na segunda-feira. Vamos repetir, então, o tombo do gordinho primeiro, não é isso? Não é pra ter repetir, olha. Pusera aqui, um, dois, três. Não é pra repetir? Então põe no ar aí, a gente vai narrando, vai. Vamos lá. Solta aí o que tiver. Isso, tá aí na ordem. O gordinho eu não tomo. Isso. Nós estamos com muito tempo hoje, vamos repetir, se é tão risada de novo, viu? Urra, bijolha. Brincadeira. Agora, podemos repetir os bebês comendo, não é isso? Tem bastante tempo. Solta aquela molecada comendo, pra todo mundo rir de novo, vai. Porque foi muito rápido, olha aí. É isso aí mesmo, isso. Vou diga o mesmo. Vai. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. E pra completar, a cama elástica, tem uma que merece repetir, hein, olha aí, cara. Fala a verdade, olha aí. Solta aí, pentelho. Video cacetadas. É isso aí, merece, olha. Ele foi, soltou a imaginação e olha onde ele foi. Puta, tá com a sua mulher. Olha a mão, olha. De meia, tá frio, hein? O cara põe cueca, meia, camiseta e toca. Mole, não? Fica parecendo aquela mulher, tem mulher no frio que parece que mergulha na tinturaria, né? Sai tudo afantasiado. O marido chega em casa, cumprimenta e vai embora. Acho que é outra. Atenção, então. Você que tá aí no frio, presta atenção nas pentelinhas e pentelinhos. Vamos lá. Desacorsoado esse moleque, olha lá. Olha isso aí, olha. Olha o japinha, bate mais uma vez, bate o japinha, vai. Isso. O tarado do macarrão, filho do Lazzarone, olha aí. Opa. Opa, tem cadeira, espaguetinho na mão dele, hein? Coisa de louco. Aí esse é outro, olha. O pai arrumando. Arrumando a mangueira do menino. Olha o menininho que faz com ele, quer ver? Minha dele, vai. Vai, pedreiro. É o Luiz Guichão mesmo, hein? A cara do Léo. Olha, agora, presta atenção. Família Monstrinho. Chitãozinho e Chororó da Sexta-feira 13. Pega, pega. O moleque é feio pra cacete. A menininha é mais ou menos. O moleque, bicho, olha. Olha, a menininha ganhou a bicicleta. A boneca que fala. Olha. Aqui é o Luiz Guichão. Olha o susto. Não, 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 não. Não, não, não. A boneca falou, deu um bico na boneca. E agora, mais uma reprise. Velhas cacetadas do esporte aqui no Domingão. Vamos lá. Vamos lá. Estou com vocês. Esse cara faz muito bem girar. Um, dois, três, quatro. Agora. Parece o Mario César. O que é o Luigi? O que é o Mario César? É. O que é o Mario? Isso, passou. Olha o chefe da boia, olha lá. Uh. Isso, pode ser fácil. Ih, ih. Deu um... Uh. Esporte nada espetacular. Vamos lá. Aí. Parou. Olha isso aí, olha o cara que a mãozinha vai segurar ele, olha lá, segura, olha, brincadeira.